É um reality show onde empreendedores vão até lá encarar 5 grandes investidores e precisam convencer esses empresários a investirem no seu negócio. Mas em meio a boas negociações e ideias inovadoras, rolaram também muitos momentos absurdos e são essas pérolas que vão ver no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que está sempre aqui no canal curtindo o conteúdo, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtir o conteúdo, se compre. Alguns negócios são pra lá de promissores, inovadores, ideias geniais mesmo. Mas algumas ideias são tão exóticas que a gente fica em dúvida se não estão falando o merda. Há três anos atrás eu falei pra minha esposa, amor, eu vou vender bosta em lata, você compraria? Ela falou, não. Como um vendedor não se satisfaz com não, eu falei, o que eu vou vender com esse nome? Sim, esse é o nome da empresa do Léo e sua esposa. A esposa que, por sinal, está com uma cara bem animada participando desse pitch, né? E o projeto, uma pena, não atraiu os investidores. Quando você traz um produto que a sua lata, só a lata, só a embalagem, ela custa mais do que o produto em si, você tem um problema gigantesco. Então, por conta disso, eu estou fora também. Eu acho que é bem atípico, né? A pessoa levar uma lata de bosta de presentes pra outra. Mas, de qualquer forma, é atrativo, é bacana. Mas, como negócio, eu acho muito difícil. Nossa, que bosta! Definitivamente, o que não faltam no programa são negócios pra lá de irreverentes. Como a empresa do Eduardo, que fornece insetos pra animais e seres humanos. Como se fosse salgadilha ou uma chips. Pra mostrar pra vocês que o inseto também é viável na alimentação humana, eu trouxe uma amostra e gostaria de apresentar a vocês. Cris, tem coragem? Uma farinha de gafanhotos. Vou pedir pra cada um de vocês comer dois gafanhotos desses. As opções são variadas. Um grilo, um tenebro, uma baratinha. Não, baratinha, meu velho, é baratinha. E tem que ter um chocolatinho. Eu passo, obrigado. Eu passo. Mas os preços não muito acessíveis, não. Quanto custa um potinho de barata? Cerca de 20 reais. Não é possível. Irmão, vamos ali na porta de casa. Vou te vender um balde. Cinquentinha. Cinquenta barata, tá? Umas crocante, outras já tá meio como... Aquela coisa toda. Quantas baratas tem no potinho? Cinco ou dez, depende da barata. Não deu outro. Os tubarões pularam fora. Sinceramente, você me ofereceu a barata. Não consegui comer a barata, rapaz. Por esse motivo, estou fora. Eu só tava aqui procurando inceptos. Nesse outro dia, esses dois sócios apresentaram aos tubarões uma máquina de fazer neblina. Nós somos a primeira empresa disso no Brasil. E é o único equipamento que solta uma fumaça muito forte e impede a visão da pessoa que tá indo furtar o ambiente. A demonstração da máquina foi a melhor parte. Que? Vocês veem que em pouquíssimo tempo ele ocupou esse espaço todo, né? Então a ideia é você ocupar isso o mais rápido possível e a pessoa não consegue enxergar nada. E no fim das contas, o tiozinho se antecipou e acabou causando o maior climão absurdo. Eu gostaria de fazer um breve ajuste nessa sua proposta. Sr. Francisco, desculpa eu te interromper. Vocês estão abrindo mão de ouvir qualquer outra proposta? Então tá encerrado? Não, não. Não, não. A sua posição tá sendo essa. Nós não falamos que queremos um sócio. Sim, sim. Desculpa, eu estava disposto a colocar uma proposta, mas diante da forma que vocês estão direcionando, vocês já escolheram o sócio. Então, assim, só pra concluir, né? Por esse motivo, então eu tô fora. Cacetada... É, com a alta criminalidade no país, esse lance de tentar espantar ladrão tá em alta. Eu só não sei se do jeito certo. Wilson é um boneco que simula a presença de uma pessoa no banco de passageiros do automóvel. Pesquisas indicam que 90% de chance de você ser abordado quando está sozinho. Uma coisa que eles levam muito em conta é o faturamento atual. Chamar alguém pra ir também. A saúde financeira da empresa. 2016 você faturou quanto? 2016 eu quebrei. Aí que eu chamo de... 2016 eu faturei menos 150 mil. Em 2017 eu cheguei aí nas casas... O mais importante é ter dados técnicos e uma metodologia científica pra convencer os investidores. Sei lá, eu sei que você falou de uma pesquisa, mas que isso de fato inibe a ação de um criminoso? Olha, eu já entrevistei até trombadinha de esquina. E eles relatam. Eles, quando viram a esquina, eles vão no carro que tem uma pessoa sozinha. Engana ladrão. Engana ladrão muito. Foi daquele pé de chinelo, engana muito. Mas nem tudo é calmaria no Shark Tank em Brasil. Chamou de trombadinha. Esse dia rolou uma treta cabulosa entre Caíto e a Cris, que só não saiu fora porque era briga, porque se fosse proposta ela estava fora. Gente, é difícil, né? É, realmente. Alguns empresários chegam lá pedindo muito. Eita porra! Isso, né? É. Acompanha o raciocínio da Cris. Você quer fazer, você faz. Mas todo mundo quer fazer esse raciocínio. Vai deixar? Vai lá, gente. Por favor, acompanha o raciocínio da Cris. Teores, ninguém se mexe. Deixa ela fazer o raciocínio. Eita! É, realmente. Alguns empresários chegam lá pedindo muito, muito dinheiro. Estamos oferecendo a vocês 30% do nosso projeto por R$ 2.750.000,00. Uau, hein? Opa! Já outros são bem mais humildes, como o Robson, que além de muito batalhador, tem uma história incrível de força e superação. Aos 13 anos de idade eu perdi minha mãe e, por falta de opção, tive que morar na rua. Ao decorrer do tempo, eu comecei a vender bala, doces, flores na rua. E conheci uma pessoa que fabricava produtos pra carro. E essa pessoa me envolveu em alguns negócios que ele tinha. O Robson venceu na vida e foi o empresário do programa que pediu o menor valor por uma participação em uma empresa. Olha que é um monte de real, hein? Eu não escutei direito qual é a proposta, Robson. Essa mesmo. Que acredito que são R$ 5,00 em troca de 30% de participação. No Vidas Conto, o João, como sempre, abraçou o negócio. Eu topo a tua proposta dos R$ 5,00 por R$ 30,00 e tal. Tudo bem. Topo. 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 Uma das coisas primordiais pra encarar o Shark é ter em mente todos os números básicos da sua própria empresa. Senão é capaz de se embananar todo. Você não tá vendendo R$ 300,00 por mês? Não, eu tô faturando R$ 1,5 milhão por ano. Não, você falou que tava faturando R$ 1,2 milhão. Biro na contabilidade. Senhoras e senhores, minha contabilidade aí, ó. Mano, quanto que a gente tá... Não, a gente tá faturando... Quer dizer... Faturou R$ 1,5 milhão até agora? Até agora. Discussão da França. Nesse ano, entendeu? Até... Então, nesse ano, 4 meses. Então, dá R$ 300,00 por mês. Então, dá R$ 300,00 por mês. Então, dá R$ 300,00 por mês. Pra apiorar, o cara disse que a empresa dele valeu R$ 50 milhões, o que não convenceu os investidores e acabou causando a maior treta no ambiente. Defende esse valuation de R$ 50 milhões, velho. Defende pra gente. Faz a conta pra gente nos próximos três anos onde você vai chegar no faturamento. O valuation, eu acho que a gente não é uma certificadora de valuation, de falar quanto que vale a empresa. e nem vocês pra falar quanto que valeu R$ 1,5 milhão. Gente, não. Não, não, não. Não, não, pera aí. Não, não, pera aí. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Existe a área de valor, a gente quer uma conta matemática, cara. Eu faço isso todo dia. Eu também. Eu compro empresas, eu invisto em empresas todo dia. Eu sei fazer conta. O clima pesou e, claro, no final, a capa esquentou. O processo chegou pra chegar... Tá errado e você tá tratando a gente mais ainda. Então, por esse motivo, eu tô funcionando. Voltou com um processo. A gente não tá aqui. A gente faz isso sete vezes, doze vezes, sete vezes por aí. Então, eu queria só... Mas, me escuta. Mas a tua conduta, cara, como empresário, não foi legal. Pela sua conduta, que eu tô foda. Ué? Vocês acham que os tubarães vão se arrepender de não ter feito um negócio com vocês hoje? Tenho certeza absoluta. Sim. Ou será que não? No fim das contas, quando tudo parece que já deu errado, o importante é ter fé, é que as coisas vão dar certo. Tô em busca de 150 mil reais por 10%. Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que o seu modelo de negócio, ele tem um erro de premissa. Então, por isso eu tô fora. Obrigado. Valeu, cara. Eu mudei de ideia, mudei de ideia. Eita! Ué! Eu quero te propor 150 por 20%, entendendo que o teu negócio de negócio ainda tá muito primário, então eu preciso que o teu valor de hoje não se justifica. 100%. Você aceita? Aceito. Caralho, ele chegou com o livro fechadinho lá. Parabéns. Muito obrigado. Viva, se gostou do vídeo.